Próxima estação, Black Station, Saco Mãe Vambora, ali nessa porra aí, caralho Deu de ir pro alto, não dá pra ser caralho É só uma vela Ela mamou na rua Ela mamou na rua Novinha, agacha e mama, se ninguém segura Novinha, agacha e mama, se a noite é sua Novinha, agacha e mama, se ninguém segura Novinha, agacha e mama, se ninguém segura Eu e ela no barraco, louco de corote Vou tacar nesse pacote Firme e forte, vou tacar nesse pacote Firme e forte, vou tacar nesse pacote Ela mamou na rua Eu e ela no barraco, louco de corote Eu e ela no barraco, louco de corote Eu e ela no barraco, louco de corote Vou tacar nesse pacote, vou tacar nesse pacote Man, eles são big parts Man, eles são big partidos Não, eles são big parts Não, eles são frigure Royce Não, eles são gigante Eram